Vem de ó Deus em meu auxílio, socorrei-me sem demora, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre, amém. Aleluia! Sois do céu a glória eterna, esperança dos mortais. Sois da casta, virgem prole, unigênito do Pai. Dai àqueles que despertam, seja a mente vigilante, em louvor e ação de graças. Nossa voz seja vibrante, esse astro luminoso, nova luz ele anuncia. Foge a noite, foge a treva, vossa luz alumia. Nossa mente torne clara, faça a noite cintilar. Curifique nosso íntimo, até a vida terminar. Cresça nossa fé primeira, dentro e nosso interior. A esperança acompanhe, e maior seja o amor. Cresça nossa fé primeira, dentro e nosso interior. A voz, Cristo, rei piedoso, e a voz, Pai, glória também. Com o Espírito, paráclito, pelos séculos, amém. Foi contra vós, só contra vós que eu pequei. Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia e compaixão. Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia. Na imensidão de vosso amor, purificai-me. Lavai-me todo inteiro do pecado, e apagai completamente a minha culpa. Eu reconheço toda a minha iniquidade. O meu pecado está sempre à minha frente. Foi contra vós, só contra vós que eu pequei. E pratiquei o que é mau aos vossos olhos. Mostrais assim quanto sou justo na sentença, E quanto é reto o julgamento que fazeis. Vê de Senhor que eu nasci na iniquidade, E pecador já minha mãe me concebeu. Mas vós amais os corações que são sinceros, Na intimidade me ensinai sabedoria. Aspergi-me e serei puro do pecado, E mais branco do que a neve ficarei. Fazem-me ouvir cantos de festa e de alegria. Exultarão estes meus ossos que esmagastes. Desviai o vosso olhar dos meus pecados, E apagai todas as minhas transgressões. Cria em mim um coração que seja puro. Dai-me de novo um espírito decidido. Ó Senhor, não me afasteis de vossa face, Nem retireis de mim o vosso Santo Espírito. Dai-me de novo a alegria de ser salvo, E confirmai-me com o Espírito generoso. Ensinarei vosso caminho aos pecadores, E para vós se voltarão os transviados. Da morte como pena libertai-me, E minha língua exaltará vossa justiça. Abre meus lábios ao Senhor para cantar, E minha boca anunciará vosso amor. Pois não são de vosso agrado os sacrifícios, E se oferto um holocausto rejeitais. Meu sacrifício é minha alma penitente, Não desprezeis um coração arrependido. Sede benigno com Sião por vossa graça, Reconstruí Jerusalém e os seus muros, E aceitareis o verdadeiro sacrifício, Os holocaustos e oblações em vosso altar. Demos glória a Deus Pai onipotente, E ao Seu Filho Jesus Cristo Senhor nosso, E ao Espírito que habita em nosso peito, Pelos séculos dos séculos. Amém. Foi contra vós, só contra vós que eu pequei. Ó meu Deus, misericórdia e compaixão. Conhecemos nossas culpas, Pois pecamos contra vós. Os meus olhos, noite e dia, Chora em lágrimas sem fim. Pois sofreu um golpe horrível, Foi ferida gravemente, A virgem filha do meu povo. Se eu saio para os campos, Eis os mortos à espada. Se eu entro na cidade, Eis as vítimas da fome. Até o profeta e o sacerdote Perambulam pela terra, Sem saber o que se passa. Registastes por acaso, Ajuda inteiramente. Por acaso a vossa alma, Desgostou-se de Sião. Porque feristes vosso povo, De um mal que não tem cura. Esperávamos a paz, E não chegou nada de bom. E o tempo de erguermos, Mas só vemos o terror. Conhecemos nossas culpas, E as de nossos ancestrais, Pois pecamos contra vós. Por amor a vosso nome, Ó Senhor, não nos deixeis. Não deixeis que se profane, Vosso trono glorioso. Recordar-vos, ó Senhor, Não rompais vossa aliança. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, Agora e sempre. Amém. Conhecemos nossas culpas, Pois pecamos contra vós. O Senhor, somente Ele é nosso Deus, E nós somos o Seu povo e Seu rebanho. Aclamai o Senhor a terra inteira. Servia ao Senhor com alegria, Guide a Ele cantando jubilosos Sabe que o Senhor só Ele é Deus Ele mesmo nos fez e somos Seus Nós somos Seu povo e Seu irmão Entrai por Suas portas dando graças Em Seus átrios com hinos de louvor Dá-lhe graça, Seu nome, bem-dizei Sim, é bom o Senhor e nosso Deus Sua bondade perdura para sempre Seu amor é fiel eternamente Glória ao Pai e ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio, agora é sempre Amém O Senhor somente Ele é nosso Deus E nós somos o Seu povo e Seu rebanho De bom grado eu me gloriarei das minhas fraquezas Para que a força de Cristo habite em mim Eis porque eu me compraso nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições E nas angústias sofridas por amor a Cristo Pois, quando eu me sinto fraco É então que sou forte Fazer-me cedo sentir Ó Senhor vosso amor Fazer-me cedo sentir Ó Senhor vosso amor Onde cai-me o caminho Onde cai-me o caminho que eu devo seguir Ó Senhor vosso amor Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Fazer-me cedo sentir Ó Senhor vosso amor Ó Senhor vosso amor O Senhor visitou o Seu povo E o libertou Bendito seja o Senhor Deus de Israel Que a seu povo Que a seu povo Que a seu povo visitou E libertou E fez surgir um poderoso salvador Na casa de Davi, seu servidor Como falara pela boca de seus santos Os profetas desde os tempos mais antigos Para salvarmos Para salvarmos o poder dos inimigos E a mão de todos quantos nos rodeiam Assim mostrou misericórdia a nossos pais E recordando a sua santa aliança E o juramento E o juramento a Abraão O nosso Pai De concedermos que libertos do inimigo A Ele A Ele nós servamos sem temor Em santidade E a justiça de justiça de antidei Que está na remissão Que está na remissão Para dirigir os nossos pais Para dirigir os nossos passos O Senhor O Senhor visitou Nós vos bendizemos Jesus, Salvador da humanidade Que não hesitastes em sofrer Por nós a paixão e a cruz E nos remistes com o vosso sangue precioso Salvai, Senhor, os que remistes Com o vosso sangue Vós, que prometestes dar aos vossos fiéis A água que jorra para a vida eterna Derramai o vosso Espírito Sobre todos os homens e mulheres Salvai, Senhor, os que remistes Com o vosso sangue Vós, que enviastes vossos discípulos Para pregar o Evangelho a todas as nações Ajudai-nos a proclamar pela terra inteira A vitória da vossa cruz Salvai, Senhor, os que remistes Com o vosso sangue Aos doentes e infelizes Que associastes aos sofrimentos Da vossa paixão Concedei-lhes força e paciência Salvai, Senhor, os que remistes Com o vosso sangue Digamos agora, todos juntos A oração que Cristo nos entregou Como modelo de toda a oração A because of the Church would have sentado Amém. Limite-nos, em vitória e dos ostres, em penos e lucas e tentações, e libera-nos a amor. Pai Todo-Poderoso, derramai vossa graça em nossos corações, para que, caminhando à luz dos vossos preceitos, sigamos sempre a vós como pastor e guia. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Irem em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Oh Virgem Mãe, Tu que és a nova Eva, pelo Teu sim, nosso Salvador veio ao mundo. Ajuda-nos a sofrer as deficiências do nosso Senhor Deus, para que Sua vontade se realize em nossas vidas.